É, a minha dúvida ainda é Forças Armadas e... Forças Armadas e reação do público. Eu vou falar sério duas pesquisas, vocês acompanharam as pesquisas sério da Folha e a do Atlas? Atlas, sim. A Atlas, assim, o apoio foi robusto ao manifestação, não foi majoritário, mas dentro do eleitor do Bolsonaro foi robusto, foi de 38%. Não, peraí, 38% dentro do eleitor do Bolsonaro? Pouquíssimo, baixíssimo. A gente tá falando da população brasileira... Não, acho que a população deu 25%, 24%? É, 20 e pouco de por cento. É, o quê? É a aprovação... Quantos milhões? 200 milhões? 50 milhões de pessoas. 25% tem 50 milhões de pessoas. É a gente mais suficiente pra dar um golpe. Não, 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 não. Uma coisa é responder uma pesquisa. Eu sei, lógico, lógico. Sim, sim. É que eu tô falando assim, é uma massa... Não, e outra, em que momento foi feita isso? Não, é que assim, teve uma diferença, o Datafolha acho que deu 94% contra, né? A Datafolha foi inteira. Só que a pergunta do Datafolha era, Você foi a favor ou contra a tentativa de golpe? Ah, óbvio. E aí a pergunta do Atlas foi, Você foi a favor ou contra a ocupação dos três poderes? A do Atlas, ela claramente... Mas quando que foi feita? No dia seguinte, a do Atlas foi segunda-feira. Ah, sim. Mas aí é que tá. Quando uma coisa dá errada, ela vai murchando. No dia seguinte, tá muito recente. Se eles fizessem essa pesquisa na terça-feira, já ia ser diferente resultado. Você acha que ia ter menos apoio? Cara, eu tô falando que eu vi as pessoas... Cara, eu vi, eu vi, cara, em gente, grupo, que eu tô, pessoal, tipo, de tarde o cara tava com uma opinião, de noite já tava mais ou menos, no dia seguinte já tava... Meu, eu tô contra, na terça-feira, tipo, é... Tomar no cu essa bosta, entendeu? Ah, não pode falar pra... É, não pode falar pra não, velho. É, já tá, tipo assim... Eu acho que realmente vai minando, minando, minando. Fora que muitos acham, vão achar, comprar a tese de que tinha infiltrado no meio também, né? Que não são legítimos. Ó, só combinar, galera. Tamo quase 10 mil pessoas somadas nos dois canais. 7 no LinkedIn, 2.5 no NBL. Like que a gente, em 5 a 10 minutos, já batemos 10 mil pessoas. E aí, mano, o TikTok tá crescendo rápido também, tá com 600 pessoas, já. Meu Deus, live no TikTok? O mundo tá muito estranho pra mim. É, faz uma dança aí, Kim. O Alexandre de Moraes vai prender o Bolsonaro. Pegue pra isso. Pegue pra isso. Ele vai ficar atrás das grades. Nas gradezinhas, tá ligado? Aí, ó, ele assinando o decreto. O Bolsonaro fez o decreto para dar um gol. Vai ser aí preso pelo malvadão. Te amo, cara, cão. Te amo. Agora, deixa eu falar um negócio pra vocês, rapidinho. É legal vocês, porque tá gente chegando aqui e falando, o que aconteceu? Me explica. Vai lá, Kim, de novo. Explica aí de novo. O que aconteceu é o seguinte, gente. Mas, mano, de forma didática, não vai ficar usando siglas. Encontraram um decreto de golpe na casa do ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro, que já tinha sua prisão decretada, e o ex-ministro da Justiça do Bolsonaro já disse que vai se entregar pra polícia, acho que amanhã, né? Isso, acho que é a informação que a gente tem, que ele vai se entregar amanhã. O que significa que todo o discurso do Bolsonaro, que depois da invasão aos três poderes, divulgou vídeo dizendo que teve fraude nas urnas, teve aquele pedido do PL de anulação das eleições, teve agora um pedido de investigação da Procuradoria Geral da República, dos mentores intelectuais da tentativa de golpe, inclusive quem está fora do país, e a PGR escreve dizendo que inclusive quem está fora do país, ou seja, falando muito claramente dos influenciadores que a gente sabe quem são, o que significa que, primeiro, o ex-ministro da Justiça do Bolsonaro já vai ser preso, isso é um fato, e ele mesmo já admite que vai se entregar. Segundo, tem um decreto de golpe na casa do ministro da Justiça. Terceiro, o sujeito preso preventivamente, sem prazo, para delatar, para entregar ao Bolsonaro, mesmo se ele não entregue, mesmo que ele não fale nada em relação ao Bolsonaro, o que eu acho muito difícil, porque para salvar a própria pele, entregar um peixe maior, né, porque ele pode ficar preso, imagina, 20 anos, ele pode ficar apodrecendo a cadeia, ele pode ficar um temparalhaço, quem poderia salvar ele, que é o Bolsonaro, está sem poder. É, então ele não tem, não vai ter, não vai ter nenhum tipo de salvação para ele, então para, vamos supor que ele não faça a delação, ainda assim você tem prova circunstancial suficiente para condenar o Bolsonaro, o Bolsonaro ser preso, por isso que a gente está fazendo essa live e falando sobre isso. As pessoas estão perguntando, duas pessoas perguntaram, o que é um decreto de golpe aqui? Cuidado que já vai, mas isso não está na Constituição? Não. O decreto de golpe é um decreto para decretar o estado de defesa, que é quando, assim, estado de defesa, gente, é quando está tendo guerra civil, o estado de defesa é quando você precisa restringir o direito de manifestação, o direito de comunicação, é quando você precisa restringir o direito que o cara tem a ter o sigilo das suas contas, a ter o sigilo da sua comunicação. Tem um decreto de estado de defesa com uma interferência específica no Tribunal Superior Eleitoral para decretar a suspeição do Alexandre de Moraes e anular as eleições. Esse é o decreto de golpe. É o decreto de estado de defesa, de decretação de estado de defesa com uma intervenção específica no Tribunal Superior Eleitoral. Então, vamos lá.